Pedacinhos de papel? Já estavam cortados os meus. Pronto! Quem estiver pronto, coloca o dedo no nariz. Só que já terminou. Ah, tem gente cortando ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Corta com a mão, meu amor. Não precisa usar tesoura. Não precisa ficar retinho. Pode usar a mão. Qual é o nome da irmã da Milena? É Manuela. Prof, eu já terminei. Tá, vamos só esperar os colegas, tá, Miguel? Já terminei. Que saudade de ter aula por recorrer pelo ginásio, né, gente? Fazer a nossa rodinha, esperar, sentado na rodinha, para explicar, lembra? Vamos lá. Terminaram? Coloca a mão no nariz. Espera, eu não vou ouvir para ti. Não fala. Oi? Eu consegui contar para mim. Juliana, eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos deixar o microfone desligado e vamos ligar só na hora de te falar. Ju, agora fala que eu não estava te ouvindo. A tua bebê está bem? Está bem. Eu estava com ela antes no colo. Tu quer ver ela? Vocês querem ver ela? Quem não viu? Sim, sim. Sim! Só um pouquinho. Ela tem quantos meses, prof? Ela tem quantos meses? Ah, ela está comendo lá, mas depois eu pego ela, tá, gente? Ela está com seis meses. Aí o Juliano chama a mamãe para pegar, tá bom? Já perguntei. O próximo. Seis meses, gente. Pronto. Seis meses, Juliana. O que é para fazer mesmo? Agora, nós já temos os nossos papeizinhos, os 15 papeizinhos, né? Bota eles na mesa. E coloca o copo mais para o lado. Vamos ver quem é bom de pulmão. Tem que espalhar bem os papeis. Não pode deixar nenhum junto. Tem que estar bem espalhadinho na mesa. Pronto. O que é que eu tenho que fazer com o copo? Ó, está vendo aqui? Ó, os papeis. Um longe do outro. Deixa o copo de pé do lado, que tu já vai ver. Pega o canudo. E põe na boca lá, ó. Aí, presta atenção no que a prof vai fazer, ó. Ó. E bota dentro do copo. Um por um, ó. Pega o papelzinho sugando com o canudo. E larga dentro do copo. Vamos ver quem vai conseguir. São 15. Ô, poxa, não consigo. Posso fazer de mão? Não, com o canudinho. Tu consegue? Tu nem tentou, Pedro. Olha pra mim, Pedrinho. Puxa, ó. Como se tu estivesse tomando uma água ou um suco, ó. Tu puxa o ar e com o papelzinho na ponta, ó. Ô, prof. Foi bem fácil. É? Eu botei na boca. Comecei a puxar o ar pra dentro e botei no papelzinho e me botei no copo. Exatamente, Pedro. Parabéns. Coloquem todas no copo. Depois nós vamos fazer a próxima parte. Quero só ver quem tá bom de pulmão hoje. Levanta a mão quem conseguiu. Que bom. Levanta a mão quem conseguiu. Isso. Agora, respira fundo pra não ficar sem ar. E nós vamos pegar de dentro do copo. Sem usar as mãos. Só o canudinho lá, ó. Pega. E larga da mesa. Um por um. Ó. Ó, a prof não tá usando a mão nem pra segurar o canudo, ó. Já que a gente não pode correr pra exercitar os nossos pulmões, nós vamos exercitar ele com o canudinho. Vamos lá, quero ver. Tô olhando quem consegue. Terminei, Pran. Quem terminou, levanta a mão. Muito bem, Miguel. Tô gostando da aula. É muito fácil. Muito fácil? Quem é que não tá gostando da aula? Não tá gostando. Deixa eu montar os papéis aqui. Esse aqui não curta, porque tá muito pequeno. Consegui. Muito fácil. Consegui até tirar com o canudo da boca. Uau. Quem é que não... Eu ouvi, eu acho que alguém que disse que não tava gostando da aula. Quem é que não tá gostando, amor? Ou eu ouvi gostando? O Miguel disse. Tu não tá, Miguel, gostando? Eu tô gostando. Ah, eu não sabia o que eu tinha entendido. Que legal, então. Agora, pega o copo. Deixa o copo de lado, ó. Eu vou colocar um apoio pra ele não cair da minha mesa. Tá vendo? Agora, eu vou pegar um papelzinho e vou colocar longe dele. Ó. Meu papelzinho tá aqui, ó. Tá? Vou pegar o meu canudo e, ó. Sem usar a mão, ó. Só com o canudo, ó. Tentar botar pra dentro do copo, ó. Tá dentro, profe? Consegui, ó. Dentro do copo. Todos eles. Vamos lá. Posso passar no banheiro? Pode, meu amor. Isso, vai botando. Pra dentro do copo. Quero ver quem tá conseguindo. Não pode... Não pode... Ó, não pode encostar no copo e nem no papel. É soprando. Não é pra... Olha pra profe aqui um pouquinho. Deixa eu ver quem tá segurando. Amor, não é pra segurar assim, ó. É pra ir soprando, ó. Vai assoprando o papel até ele entrar, ó. Olha aqui, ó. 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 Viu? Assoprando. Ô, professora, eu tô controlando o canudo com a boca. Muito bem, Pietro. Isso aí. Isso aí. Ah, vocês tão muito bons. Ô, professora, consegui. Conseguiu? Parabéns. Ô, professora, é um pouquinho difícil, entendeu? Entendo. Eu entendo que é difícil. Eu sei. Eu também fiz. Já tô aqui. Eu tô ainda dentro do copo. É, pra deixar dentro do copo virado. Todos eles. Vamos lá. Eu tô aqui. Vamos lá. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Opa Oi Larissa, conseguiu voltar? Ó Larissa, tem que botar o copo de lado Deitado assim Aí tu pega o papelzinho e vai assoprando ele Pra ele entrar Consegui Que bom Oi Pode falar Meu deite tá muito mole, olha Tu vai ficar É a Duda que tá falando comigo? Não, Nicole Nicole, tá, agora eu tô te vendo Vai Nicole, deixa eu ver Nicole vai ficar Fala Larissa Eu não tenho Um canudo Não tem canudo? Pega um papel e enrola assim, ó Meu amor Ó, faz um rolinho, ó Com papel, ó Tá vendo, ó? E faz De canudo Tá bom? Deu, agora Tenta aí, Larissa Tenta achar O professor, as leis da física não tão fazendo sentido Agora Ó, atenção pra atividade nova Agora vocês vão levantar Vão pegar o copo E vão colocar longe da mesinha que vocês estão Lá no chão Coloca o copo Os papéis ficam em cima da mesa O copo fica lá no chão Lá Um pouco mais longe Não precisa ser muito longe Tá? Que longe vai, Sophie Professora Ó Consegui pegar um papelzinho Esse papel aqui que eu vou te mostrar Tá vendo isso aqui? Eu consegui levantar Oi, não entendi Tu não entendeu? Pega o teu copo E coloca no chão Bota um pouco mais longe de ti Tipo Coloca mais longe, sabe? Uns cinco passos Tá Vai Levanta e bota lá Vai lá, bota Vai, Ana Ah, é pra botar lá no chão Isso É pra botar aqui no chão Isso, bota no chão, Ana Isso Pode tirar a cadeira Que tu não vai mais sentar Podem ficar de pé Isso Ó Vocês vão pegar com o canudo O papel Vão levar Vão pegar e vão caminhar Até o copo Que vocês botaram no chão Vão se abaixar E largar o papel no copo E bota lá Os quinze papéis Um por vez Um por vez Isso Vai Pega na mesa E bota no copo Que tá no chão Vamos lá Quero ver Faz menorzinho, Larissa Tá muito grande A tua folha Tem que enrolar mais Ou corta no meio Não precisa ser tão longe Meu amor Bota mais perto Tá muito longe Algumas pessoas Vamos lá Vamos lá Vai pegar e vai trazer o papel E vai trazer o papel Para o papel Para a mesa Tá bom Vamos lá Pronto, tô conseguindo Muito bem Vai lá, Nicole Olha Pega um Traz pra mesa Isso, Larissa Eu sei que pra ti Tá mais difícil, Larissa Por causa da tua folha Mas eu tô gostando muito Da tua participação Tô fazendo Vamos lá Quero ver Pra quem consegue Vamos ver Bem rápido Vai, Juliana Tu consegue? Já fez, Juliana? Já Já botou de volta na mesa? Ah, tá De volta de volta na mesa Não vai? Vamos Giro Consegui É lá É lá no chão, Juliana Deixa de ser cara de pau Bota o copo no chão Pega e bota na mesa Profe, eu consegui, prof Muito bem Consegui Consegui Oh, vocês são muito bons Conseguiu, Manoela Ô, prof Oi Oi O canudinho, né Tava com papel, né No meio Aí eu consegui puxar Cuidado por não se afogar Eu me afoguei Oi, Juliana Pode falar Ô, prof Agora é pra fazer o contrário, né É, é pra fazer o contrário Isso mesmo, Juliana É o último É o último Bora lá, bora lá Vamos que consegue Quase, Manoela Pode botar com a mão Consegui Muito bom Muito bem, Artuzinho Agora tem que voltar Vamos lá, volta Ele já botou no copo Agora tira do copo e põe na mesa Vamos abrir Não, já consegui 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 Vamos esperar os colegas agora, tá Parabéns Terminado Parabéns, Alice Vamos esperar os colegas Ó, quem já conseguiu Enquanto espera os colegas Vai brincando de assoprar o papelzinho Pra dentro do copo Vai esperar os colegas Prof, posso ir no banheiro? Pode Não escutei, Agatha Deixa eu ver Ai, que legal Vamos lá Que lindo Foi tudo já? Tá quase? Vamos lá Vamos lá Vai estar grande Olha como ele tá lindo, Nicole Ele tá enorme Ele cortou o cabelo Que lindo Chupando uma madeira É o Benjamin Que lindo Terminou? Muito bem Parabéns, Arissa Agora Atenção pra próxima pinta de irá Vou contar até três Todo mundo não vai se encontrar Pro que é prof Prof Olha O Benjamin O Benjamin conseguiu Que legal Veja aí Dois E três Todo mundo desliga o microfone Pro via prof Listo Agora, gente A gente vai fazer uma brincadeira Que a gente fazia dentro do ginásio Só que ela é um pouquinho diferente Porque quando a gente fazia Vocês gritavam O quê? E agora a gente não pode falar Nós vamos brincar de chefe mandou Só que quando a prof falar Chefe mandou Ao invés de perguntar o quê Tá, Pedro? Vocês vão fazer assim Vocês vão fazer com gesto O quê? Aí a prof vai falar E vocês fazem Eu já brinquei dessa brincadeira É? Então desliga o microfone Todo mundo E atenção Eu já brinquei Pode dar pra ele brincar Nicola A gente não vai usar mais O chefe mandou Pular em um pé só Um pé Vamos lá Vamos levantar, Ju Fazer aula Oi, Ju Chama tua mãe, por favor Eu só falei nos quadradinhos É? Eu só falei nos quadradinhos Chefe mandou Caminhar na ponta dos pés Ah Chamou ela, Ju Juliana Eu acho que eu não vou Ver se o chefe mandou Acho que vai sim Vamos lá, Agatha Tô esperando Chefe mandou Chefe mandou Caminhar só nos calcanhares Em câmera lenta Que nem robôzinho Em câmera lenta Ih, acho que a mãe do Juliana Sumiu, hein, gente Onde é que estão os cocunhares, poxa? É a parte de trás do pé, meu amor Oi, filha O que foi? Chefe mandou Dá um beijo no cotovelo Vamos ver quem consegue Vai, Nicole Quero ver Vai, Manu É tua filhinha Essa daí, prof É, Nicole Essa é a Clara Queriam ver A prof pegou A mãe do Juliana Também queria conhecer Mas agora não sei onde é que ela está Consegui, prof Ah, vai, Ju Consegui Pronto Cadê a bebê? Consegui Consegui, prof Tá grande já, né Passa rápido E eu fiquei com o sapatinho rosa e roxo Doeu o meu pescoço Ai, Guria Passa pandemia, né Fala Que moço Que moço Capaz Nem te preocupa Chefe Mandou O chefe Mandou Galerinha Dá um beijo No joelho Sem dobrar as pernas Quero ver Quero ver quem consegue O prof É difícil, né Vai ser difícil Mas dá pra usar a criatividade Vamos ver Não pode dobrar o joelho Já consegui Vai, Pietro Mas que rápido Não, pronto Vou mostrar de novo Segui Vai, Pietro Quero ver Não pode dobrar, Pietro Tem que descer Tem que descer Não dá bem Pronto Eu não consegui Apenção Todo mundo falando Olha aqui, Pietro Já vi, Pietro Muito bem Professora Eu não consegui Nem isso aqui Eu levantei a perna E bejei O joelho Só levantar a perna Chefe Tudo bem O chefe mandou Colocar uma mão na cabeça E a outra na ponta do dedão do pé Ó, profita Que, profita Agora é um desafio Quero ver Ó Uma mão vai por cima das costas E a outra por baixo Quero ver quem consegue pegar as mãos Vamos lá Vamos ver quem consegue Ó, galera Essa é fácil Não é fácil Boa, Juliano Você que come no ela Ó, assim, ó Consegui Muito bem, galera Vocês são muito bons Aqui que é a primeira Eu tenho cachorro Tudo no outro O chefe O chefe Mandou Eu consegui Eu consegui Pular levantando os joelhos Para cima É os dois Um, dois Dois Fala, Anu Muito bem, Manuela Gostando de ver, Manuela Estou bem alto também Manuela, Julia Quem mais Giovana Você tem uma bola de canão na piscina É, bem isso Eu consegui Consegui até com uma perna Bom Quero ver Quem é que vai fazer o passo do caranguejo Eu consegui o dia primeiro Eu fico imitando o caranguejo aqui o dia todo Vamos lá Quero ver E o Siri Ai Como é que faz o Siri agora O que faz o Siri agora? O que faz o Siri agora? O que faz o Siri agora? Ai, olha O que faz o Siri Não Ô Miguel Vamos combinar que tu não come Enquanto tu tá pulando Porque tu pode te afogar, tá bom? Eu consigo até fazer um caranguejo Um camarão frito Muito bem Agora O camarão frito tá morto Eu quero ver O chefe mandou Encostar a ponta da língua na ponta do nariz Quero ver quem vai conseguir Agora é difícil Agora é difícil Quero ver quem vai conseguir encostar a língua na ponta do nariz Que pena que o nariz não pode mexer Não pode botar a mão na língua e depois no nariz Tem que ser a língua no nariz Vamos ver Mas, oh, olha Consegui, profe Vem, conseguiu A Larissa Meu Deus, Larissa Então faz de novo Então faz de novo Chefe mandou Abraçar as pernas Vamos ver quem vai conseguir Abraçar as pernas Vamos ver Usem a criatividade Isso Olha, cada um tá fazendo de um jeito Isso que é legal, gente Estou gostando de ver Chefe mandou O que? Imitar um jogador de vôlei Vôlei americano ou vôlei vôlei? Vôlei, vôlei vôlei, ó Vôlei Muito bom Estou gostando de ver Um monte de jogadores Chefe mandou O que? Imitar O Hulk O herói Aquele verde O incrível Hulk Vamos ver quem é forte Que nem o Hulk Uau Agora é a vez da Mulher Maravilha Vai, quero ver Me dar Mulher Maravilha Muito bom Chefe mandou O Benjamin é o Batman, prof É Chefe mandou Eu quero ver Quem vai conseguir Imitar uma tartaruga Uma tartaruga E o canguru? Atenção Atenção, atenção Agora Eu quero ver Quem vai conseguir O que? Tem que encostar Uma mão Um no pé E a outra Tem que encostar No outro pé Então a mão direita No pé esquerdo E a mão esquerda No pé direito Mão e pé contrárias Ah, não sei, prof Deu? Deu, prof Deu? Oi Muito bom Chefe mandou Agora Nós vamos fazer Um morto-vivo Combinado? E depois Do vivo-morto Ou morto-vivo Nós vamos brincar De estátua Aí eu vou botar Uma música E quando eu parar A música Vocês têm que fazer Estátua Combinado? Ô, prof Oi O que eu ganhei Um tempinho Só raspa O Mutaram Oi Que mutaram É, pois é E eu vi quem foi Então não dá para fazer mais Oi Quem foi que mutou uma coisa? Vamos deixar a Júlia Falar que a Júlia levantou a mão Já faz um tempo, tá? Fala, Júlia Fala Ô, prof O meu pai falou Para eu te perguntar Se tu conhece Um morto-vivo Careca Cabeludo Bah, eu acho que Eu já ouvi falar Das longas tranças De um careca Diz para ele Meu Deus Na casa de papel Eu vou de aula Ô, professora Ô, professora Oi La casa de papel Invadiu a aula Meu Deus Que perigo Olha o nome Atenção Todo mundo de pé Vivo Eu vou ficar na cadeira Vivo Morto Vivo Juliana, tu tá bem? Vivo Vivo Morto Vivo Morto Careca Vivo Morto Vivo Cabeludo Morto Vivo Morto Morto Agora mais rápido Vivo Morto Vivo Morto Vivo 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 Vivo, gente É É A máscara virou a casa de papel Meu Deus É isso Lamenta Atenção Vivo 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 Oi Eu tô ouvindo, gente Pode falar Profe Profe Fala, Juliana Tu viu o prof Não consegui te ouvir, Juliana Eu botei o cabelo Eu vi que tu tá Que tu tá com mais cabelo Mas tu cortou Ah, eu botei aqui pro dentro, ó Ah, entendi Agora Ah, tá Agora é assim Eu separei três músicas Eu vou colocar Vocês conhecem, é bem fácil Eu vou colocar a música Aí Vocês vão começar A dançar Quando a música parar Tem que fazer a estátua Mas é a estátua total Atenção Desliga o microfone Pra não dar eco aqui Por causa da música Profe Oi A música do cabelo A gente fazia no ginásio Tu virava pra frente E a gente podia Aí a gente tinha que encontrar em você Lembra? É tipo isso Só que agora com música Porque não dá pra encostar Né? Tá bom? Vamos lá Atenção Vamos lá Todo mundo mexendo Cabeça Ombro Joelho E pé Quero ver Cabeça Ombro Joelho E pé Vamos participar, Agatha Cabeça Ombro Cheio E pé Olhos Ovidos Boca E Maris Olha a pausa da música Olha a estátua Atenção Valendo Valendo Estátua Estatua Estatua Ha 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 Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Vamos dançar, galera. Olha a preguiça. Olha a preguiça. Top. Atenção. Valendo. Palma, palma, pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Palma, 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 pé, pé. Tô vendo gente sentada, esporada, não vale. Paranguejo, peixe, é. Estátua. Agora tem que dançar com uma mão na cintura e a outra no pé. Estátua. Vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Estátua. Cabeça, ombro, joelho e pé. 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 Cabeça, a mãe está com uma mão na cintura e a mãe. Olha a estátua E estátua Agora vai outra música Depois a gente volta pra aquela E é antiga também Só que é Um sambinha Atenção Vamos ver, quem consegue Ó, sou uma vassoura E a estrada Atenção, está vendo umas estátuas bonitas Última vez da Macarena Pra fechar Vamos lá Ó, o próximo vai ajudar Aqui ó É Macarena Olha a estátua Muito bem galera Pode se mexer Pode sentar Era uma imagem Que as músicas não começaram agora Que no nosso tempo já tinha E era bem divertido também Agora galera A gente vai combinar A nossa O nosso restinho de aula Que vai ser como Vai ser assim ó Oi Pode falar Eu tenho filme da Macarena Então eu já sei Como é que se mexe Entendeu Entendi Entendeu Aham Tá colado Quando eu tinha 5 anos também Tem que fazer pras mães A hora pras mães A gente pode participar mãe Pode participar quando quiser Eu tô muito cansado É Agora eu quero saber Vocês gostaram dessa aula? Sim 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 Quem gostou da aula Bota a mão na testa Quem gostou da aula Macarena Macarena Quem gostou da aula Bota a mão na testa Gostou a Manuela A música do Marley Se divertiu Boa Marley Outra aula pro Fibota Combinado? Prof Oi Olha aqui Eu tenho um desafio pra vocês O desafio é o seguinte Durante as semanas Aí que a gente não vai ter aula De educação física Vocês vão fazer uma pista Pra brincar com o papelzinho de vocês Como? Vocês vão botar brinquedo Ou vocês vão fazer uma pista Com papel em cima E vocês vão ir assoprando O papelzinho de vocês Fazendo curvinha Desviando das coisas Vocês vão criar Tá bom? Combinado? Futebol Combinado? Combinado Futebol Dá pra fazer Boa ideia Pode chamar o amigo Pra fazer contigo Oi Fala Miguel Eu sempre faço um negocinho Muito legal É? Que é exatamente Com bolinha Com bolinha de papel E um canudo Ai que legal Gente Eu vou colocar uma música Pra finalizar a aula Antes de Entregar vocês pra Rafa E essa música vocês já conhecem Vocês gostam A gente já usou na aula E é uma música Que a gente É pra parar e pensar Que a gente possa agradecer As coisas E aproveitar as pequenas coisas Mas antes Quem que tá com saudade Da música do mosquitinho? Eu não Vou cantar Vamos cantar a música do mosquitinho Então pra matar a saudade Mas sem gritar Ai depois eu volto a música Um Dois Três Para ouvir o som do mosquitinho E as batidas do meu coraçãozinho Eu pego a chavezinha E fecho a minha boquinha Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Agora eu vou colocar a música Pra nós pararmos um pouquinho Respirarmos bem fundo E agradecermos, tá? Fala, Julinha Pronto Antes da aula acabar Eu posso mostrar pra tia É que eu sei fazer estrelinha? Pode Mostra agora Quero ver Não é bem estrelinha É mais o arro da capoeira Mas Deixa eu ver Aí pronto Tô vendo Pode ir, Júlia? Eu sei fazer a bananeira Olha, Júlia Que legal É mais difícil do estrelinha Parabéns É, o arro da capoeira Vou botar a música Um, dois, três Pega a chavezinha Mudou o microfone Eu tenho a sua pananeira É Agora vamos desligar o microfone Bem rapidinho, gente Por favor Por causa do eco da música Tchau, tô indo embora Vamos parar um pouquinho Vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão Do ato de estender a mão Pode cantar aí Acredite na sua fé Vai, saúde, melhora E desistência E desistência Amor Aproveite todas as sensações E nas ruas de olhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tem a vida no teu coração Por essa liberdade Se o nosso peito é triste Eu me importo A coro de estes Quando eu souber O que me di Peça na felicidade Quando eu souber O que não há Dois sua mercade E depois Vai sentir a energia A satisfação De nascer Gente, por que eu botei essa música? Porque é uma música que eu gosto muito Eu sei que vocês gostavam E cantavam nas nossas aulas também Ano passado, né? E é uma música que É a gente A gente doa A felicidade A gente pede felicidade Fala, Nicole Eu já sei qual é a autora Dessa música É? É Melim? É? Rafa, tu quer falar alguma coisa com eles Pra encerrar? Pra mim tá ok Estão super participativos Eles são maravilhosos Ó Muito, muito coração E amor pra vocês Pode falar Tá Peraí só A mãe do Júlia Segura o seu pouquinho Oi, pode falar Oi? O bebê Tá bem, tá bem Oi? Foi dormir agora Oi Essa aqui é a minha Dinda A Dinda, que amor Beijo, Dinda Obrigada por perguntar Rafa, eles são teus Eles estavam maravilhosos na aula Deve ter visto Foi incrível na sala Sim, foi bem legal Eu adorei a parte da Macarena Aham Eu também Várias pessoas dançando Tá contigo, Rafa Desculpa te interromper Beijo Nunca tá Beijo Galera A prof vai passar Pra desejar um feliz Um Um bom final de semana Pra vocês Aproveitem O pessoal que terminou As atividades que a prof tinha pedido Que é o Miguel Ali que tá levantando a mão Tá Na nossa aulinha de segurança